Tudo de Bom, junto com o programa Boa Demais, vemos esse espaço maravilhoso que é o Teatro Emiliano Queiroz, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, aqui na Avenida Duque de Caxias, onde nós podemos presenciar uma belíssima homenagem que foi feita ao vereador e humorista Paulo Diógenes. É isso mesmo! E você, obviamente, vai poder se deliciar com as maravilhosas imagens na nossa web TV Tudo de Bom, através do nosso programa, do nosso portal PS Brasil, e o nosso programa, que é bom demais. Muito bom, Thiago. Tu vai botar a palma, hein? Ela malovou, não, pois eu ia ser de água. Negara, não foi sete vorais na noite que tudo. No outro dia, a gente se acostuma com as doutoras, né, Paulo? O meu rapaz acostumou. Quem se acostuma com as doutoras, eu voltei. O meu rapaz, quer com satisfação ou com diversão? O meu rapaz, eu quero com diversão. Foi o primeiro ataque. Quando eu cheguei no primeiro ataque, um vidro bem grande, retorno, mas de 100 homens lá no trabalho, morrendo de rir. Aí eu te trazendo, mas, quando eu leio, tinha a mesma louca, um vidro de baracalho. Eu falei, isso é divertido. Rapaz, tu precisava ver outro, outro comendo, era coisa que ela não ia se arrumar. Olá, galera, eu sou o Edilardo Nobre, o Mr. Pacuti 2012. E eu estou em Pacuti, com o Mr. Pacuti 2013. Eu empresto, mas com condição, vai pagar quanto? Você quer me dar uma pagão de dinheirinho? Eu emprestei, ela entrou lá. Eu, como essa mulher astuciosa, fiquei, ó, só uma frechadura. Frechadura? E eu vi toda a cena. Olha o jeito, olha o jeito dela. Amor, tire sua roupa. Tirou o pé, ó, o jeito dele. Ai, amor, agora também assim, é a sua vez, amor. Tira a sua. Ficou todos dois luzes. E de repente, ó, o jeito dele. Flozinha, aproveita, apaga a luz e chupa. Ela, ela não apagou a luz, chupou a lâmpada. E o nosso grande homenageado da noite, Paulo Jorge. Lá para aí, lá para aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL